Ô Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é o lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo que fazer, vai! Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai menina, vê se tu me ajuda Maria José! Pensa pai, tudo bom Antônio. Não precisa não Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lourdes, ô Lourdes, ô Lourdes, ô Lourdes, ô Lourdes, tu não tá me ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é o lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo que fazer, vai! Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai menina, vê se tu me ajuda Lourdes! Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Tudo bom Maria? Dê aqui, deixa que eu levo. Deus abençoe. Pensa mãe, pensa mãe. Pensa mãe. Pensa mãe. Pensa? Pensa mãe. Pensa mãe. Pensa mãe. Pensa mãe. Pensa mãe. Obrigado.